Fala galera, chegando com mais um dia do Cruzeiro aqui no canal, tudo o que aconteceu nesta quarta-feira, você fica sabendo a partir de agora. Antes daquele pedido de sempre, se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações, deixe o seu like, me ajude a fazer o canal aqui no Youtube, que tem o oferecimento da Nova Safra, na Nova Safra, preço baixo é tradição. William Potker, atacante, oficialmente apresentado naquela entrevista registrada no canal oficial do Cruzeiro aqui no Youtube, falando que teve ligação do Filipão, que ele até assustou, que gosta de jogar pelas beiradas, de ir pisando mais na área, às vezes pode até ser um falso 9, mas onde ele se sente mais à vontade é atuando pelas beiradas, e deve ser assim que vai ser aproveitado pelo técnico Filipão nesta passagem pelo Cruzeiro. Até pode atuar em outras funções, mas imagino o William Potker atuando pelas beiradas, ele que teve o nome publicado no BID da CBF, ganhando condição de jogo, indo com a delegação para Ribeirão Preto, o Cruzeiro que joga na sexta-feira contra o Botafogo, então o William Potker, novidade entre os relacionados para este compromisso, e a disposição já para estrear com a camisa celeste, veio para atender a um pedido do Filipão, regularizado, treinando normalmente, e pronto para entrar em campo, conhece muito bem a Série B, jogou na época de Ponte Preta, com o próprio Internacional, vamos ver como será aí o aproveitamento de William Potker com a camisa celeste. Outra novidade na delegação, o meia Giovanni Piccolomo, que vem treinando há um bom tempo na Toca da Raposa 2, há bons dias, já entrando naquela forma ideal, ainda precisa de um melhor condicionamento, mas é opção para o técnico Filipão também, relacionado pela primeira vez, o meia Giovanni, que foi inscrito no BID da CBF na sexta-feira passada, justamente no dia do jogo contra o Paraná, e por isso ele não teve condição de fazer a estreia no Mineirão. Agora, relacionado, é também novidade, e a opção ali, é aquele jogador de criação, um atleta inteligente, as informações que chegam é que tem um bom passe naquela assistência, que ele pode servir aos companheiros para buscar o gol, vamos ver qual será a ideia de Filipão, não acredito em titularidade neste momento, mas está relacionado, e pode também fazer a estreia, assim como William Potker, meia Giovanni Piccolomo, outra novidade então na delegação do Cruzeiro. Quem ainda não volta é o lateral esquerdo, o Matheus Pereira. O Matheus Pereira, ele até postou recentemente imagens do tratamento que ele vem fazendo, se recuperando e se recuperando bem, só que a lesão que ele teve de ligamento colateral medial, por causa da entorce no joelho, é a seguinte, você pode correr, isso tudo você consegue fazer, mas quando bate na bola, quando finaliza, é que a dor vem, então ele ainda reclama de um pouco de dor no joelho esquerdo, não acho que vai voltar também contra o Guarani, deve ficar fora dos dois próximos jogos, e como tem um tempo maior para ele se recuperar até o duelo contra o Figueirense, é quando deve ter condição o Matheus Pereira. Havia até uma expectativa boa de que ele pudesse voltar a treinar com bola nesta semana, isso não aconteceu, segue fazendo tratamento por causa da entorce no joelho esquerdo, Matheus Pereira fora então da delegação que joga contra o Botafogo sexta-feira em Ribeirão Preto. Outro que fica fora, o lateral direito, o Rafael Luiz, ele testou para a Covid-19, testou positivo aí para o novo coronavírus, já está em isolamento, o Rafael Luiz vai ficar um tempo afastado até que possa retornar aos treinos na Toca da Raposa 2, ele que vinha sendo opção, o Raul Cáceres voltou, ele ficou no banco contra o Paraná, e agora testando para a Covid-19, ficando fora dos próximos jogos, não atua contra o Botafogo em Ribeirão Preto, e também não joga diante do Guarani segunda-feira no Mineirão. Por falar em lateral direito, Daniel Guedes não joga mais no Cruzeiro, ele que veio a pedido do técnico Enderson Moreira, fez algumas partidas com a camisa celeste, e agora vai para o Goiás. O Goiás liberou o Edilson para ir para o Havaí para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, o Enderson pediu a contratação do Daniel Guedes, que tinha um salário próximo ao teto salarial do Cruzeiro, então o clube aceitou a liberação do atleta, tem o Cáceres e tem o Rafael Luiz como opções ali para a direita, e o Daniel Guedes já ficou sem treinar os últimos dias para acertar os detalhes, vai atuar então no Goiás até o final da Série A. Ele que tinha contrato de empréstimo com o Cruzeiro, veio do Santos até o final de 2021, este contrato será rescindido. Para a gente fechar o estudo que foi feito para o novo Estatuto do Cruzeiro, já rendendo muita polêmica, eu ainda não li todos os detalhes, todos os parágrafos, todos os artigos do novo Estatuto do Cruzeiro, algumas coisas já deu para perceber, um capítulo especial contra a gestão temerária, para proteger a instituição, um capítulo falando sobre orçamento que o Cruzeiro não tinha, conselho de administração, mas outras coisas que o torcedor, ele pedia, isso neste momento não vai acontecer, por exemplo, votar para escolher o presidente, com uma categoria de sócio-torcedor, isso neste momento não tem neste novo Estatuto, que será votado no dia 19 de novembro. No site oficial do Cruzeiro tem lá o Estatuto, para quem quiser ler com todo o devido cuidado, com toda a atenção possível, para saber como será este novo Estatuto, e mais, se ele vai ser aprovado ou não, no dia 19 de novembro, pelos conselheiros do Cruzeiro. Tem uma categoria nova de associado-torcedor, para ter uma participação maior na vida política do clube, mas ainda, repito, sem escolher o presidente, sem ser um voto mais direto ao torcedor, o que o torcedor pedia em termos de democratização do novo Estatuto do Cruzeiro. Então, por isso, vem rendendo muita polêmica, e depende, claro, da aprovação ou não, no dia 19 de novembro, ou se alguns artigos serão alterados. Enfim, é para o torcedor ir acompanhando esta reforma do Estatuto Celeste. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Canal Samuel Venâncio Oferecimento Nova Safra Compre pelo Televendas, pela internet ou visite as duas lojas na Seasa Na Nova Safra Preço baixo é tradição laut algod collab COMO